a galerinha beleza aqui é o marcos é e hoje nesse vídeo que eu tô fazendo para vocês o gravador que eu uso é o nome dele é scr pro você pode conseguir ele grátis na internet no site oficial e lembrando que também eu voltei para o android 4.4 no android 5.1 eu estava usando o az free the recorder é mas agora que eu voltei para o 4.4 eu já testei todos os gravadores de tela todos mesmo todas as versões e eu obtive melhor desempenho que nesse nesse aplicativo mas é ele possui já várias versões mas é a versão mais estável para mim aqui a versão 1.0.4 eu vou deixar o aplicativo na descrição aí vocês testem e esse pra vocês também não ficará bom beleza e galera beleza vou deixar aqui para vocês como eu configurei o meu aqui eu deixo do jeito que veio essa opção aqui é codificação de vídeo deixa essa primeira opção aqui na resolução eu só modifico essa resolução eu ponho ela para 4080 pixels que já dá uma qualidade boa no vídeo mas se vocês quiserem vocês podem deixar essa no máximo aqui mas vai dar um pouco mais de leve eu recomendo deixar nessa aqui a transformação de imagem eu deixo de mais e o microfone que você pode deixar no microfone ou no mudo também não interferiu em nada e e nessa das configurações você deixa assim e é isso aí galera eu vou deixar um gameplay dele aqui para vocês verem como é que ele está rodando aqui pra mim então é isso aí galera valeu tamo junto não esquece de deixar o like aí não quem não for inscrito se inscreve é nóis falou e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Recon aircraft, ready for activation. Recon active. Recon activated. Recon activated. Recon activated. Recon activated. O que é isso? 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 O que é isso?